Mande um sinal, alguma vez me telefone Mande um mandato, apareça no jornal Pra eu pelo menos ler seu nome Eu quero que você fale o que eu já sei E você tá pensando em nós dois Eu sei, preciso apenas de um sinal É só um sinal Quero aposar tudo em você e eu Passa o tempo aqui, tipo o tempo atrás Tem pra gente assim, começa a voar Madrugada e vem, veja pra chegar O cinzeiro tá na mão de pelo iPhone aqui Sei que cê tá ainda querendo ligar Quero ver a audição vai chegar Se me encontrar, cê não vai acreditar Me ignorar é fácil, eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, pai, eu quero ver Como eu quero você Me ignorar é fácil, eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, pai, eu quero ver Como eu quero você Mande um sinal Alguma vez me telefone Mande um abraço, apareça no jornal Para eu pelo menos nesse nome Eu quero ouvir você Falar o que eu já sei E você tá pensando em nós dois Eu sei E preciso apenas de um sinal É só um sinal Quero aposar tudo em você Passa o tempo aqui, tipo o tempo atrás Vem pra gente assim, começa a voar Madrugada aqui, beija pra chegar Tô sincero, não é ponto de deslocar Telefone aqui Sei que cê tá aí, tá querendo ligar Quero ver a audição vai chegar Se me encontrar, se encontrar é a minha parte Me ignorar é fácil, eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, ah, eu quero ver Eu quero você Me ignorar é fácil, eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, ah, eu quero ver Eu quero você Me olhar e não me querer Eu quero, ah, eu quero ver Eu quero, ah, eu quero ver Mas eu queria tá aí mais pertinho Cantar aí, me olhando pra cara de vocês, entendeu? Tá longe Tchau 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 Tchau